A arbitragem toda do Rio de Janeiro, Filipe Jorge Penet é o árbitro principal, você vê aí no detalhe o árbitro do jogo, auxiliado por Silber Faria Siskin e Diogo Carvalho Silva, os seus auxiliares. O repórter Mac Cavalcante está lá embaixo, tem informações, você Mac? Jogo dificílimo, mas a gente tem possibilidade, sabemos da qualidade do CRB, mas vamos jogar o nosso melhor para superar o CRB. A bola já está rolando, começa o jogo no estádio Rei Pelé. Os amigos do grande João Avelange. Pé, bora para o time do Londrina. Aconteceu ali a falta, o árbitro viu, é bora para o time do CRB. Luíde, e aí o Zé Carlos e a falta em cima dele. É bora para o time do CRB. São as primeiras emoções de CRB e Londrina no estádio Rei Pelé. Germano, camisa 8, experiente, o Paulinho agora vai para a cobrança do lateral. Para evitar o primeiro gol do Zangue B, salvando o Londrina, o Marcelo Rangel. CRB demorou a chegar, 6 minutos o jogo chegou, mas chegou com um perigo muito grande. Jogada trabalhada pelo lado direito, participação rápida do Luíde. Contra o Everton Senna, a bola foi afastada e esticada para o campo de ataque, mas já está em posição de impedimento, o Zou. Esse é o Igor, vai saindo para o jogo, conduz a bola, ouve falta ali do Roger Gaúcho, o árbitro viu. A sua busca por se aproximar do G4, vai assumindo nesse momento. E o Wellington Júnior, são as opções que tem o time do CRB, o técnico Mazola Júnior, para a sequência da partida. Já já a gente vai ver quem o Londrina é falta ali para o Londrina bater. Comecinho de jogo, ainda muito estudado, esse é o Jô. Fintou ao Matheus Galdezani, caminha com a bola, e a falta do Roger Gaúcho. A falta é um pouco distante, mas vai levar muito perigo, e o Roger recebeu o cartão amarelo. Olha, era uma boa descida do Londrina, viu Torres? E o Jô ia chegando ali, muito próximo da grande área, quando foi calçado. Então tem esses jogadores à disposição. Olha o Jô, ele chega próximo da grande área, tentou a penetração, houve o corte do Londrina. Está revendo aí o lance. Olha só mais uma vez, Torres. Um choque de jogo, de disputa de bola. Evidente que o jogador Londrina levou a desvantagem, porque no choque ele cai, cai inclusive de mau jeito. A bola esticada para o campo de ataque, houve falta, e a bola é para o time do CRB. Gormozel conduz a bola, vê bem colocado, o Jô. E aí o Magrão tentou sair para o jogo, e a falta em cima dele, a falta cometida pelo Rafael Galde. canais da TV, 40 canais da web, para você não perder nada, 100% dos jogos da Rio 2016. já estamos aí passando nos 32 minutos, um jogo muito truncado ainda, não, Torres? É muito truncado. 1x0, Criciúma, jogando fora de casa, hein? A bola contínua do CRB, sobrou com Gerson Magrão, mas havia falta, segundo o árbitro, cometida pelo Diego Gilson, e o árbitro vai ali aplicar cartão amarelo no jogador do CRB. Eu prefiro ver novamente o lance, houve uma disputa de bola, os jogadores pegaram só que ele entrou, o Gilson, por trás. Aí, meu amigo, por trás, é carrinho por trás, é falta, e é cartão. Tá aí mais uma vez um detalhe para você, o Gilson entrou, assim, de forma imprudente, né, Torres? E aí, tá sentindo bastante, mas que parece que a coisa já está melhor, já está voltando. E aí, a confusão ali com o Jô, alguma coisa que o Jô deve ter dito ali que não agradou o pessoal do CRB. O juiz está chegando, vai bater um papo com todo mundo, vai dizer que não quer bagunça, e quem manda é ele no jogo e vai dar cartão, hein? Olha só, cartão para o Diego e cartão para o Jô. O juiz, numa hora dessa, ele entra pesado, Torres, para evitar que vire bagunça mesmo, né? Terceiro cartão amarelo para o time do CRB e o primeiro cartão para o Londrina. Puxando o contra-ataque o Jô, mas vacilou e perdeu a posse de bola. E aí, como é que falta? Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. É o seu típico disso, o garoto recuperou. Olha o Luiz, recuperou, conduziu a bola e houve falta. E a falta, olha, fazer a finta e tomou a foto do Paulinho. Você vê que a falta foi fora da área, realmente, mas por muito pouco não foi pênalti. Encostando, chegando a quinta posição. Bora para a primeira esticada e completamente impedido o Rafael Gava. O lançamento, a intenção foi boa do lançamento, mas estava bem adiantado. Você reveu o lance aí, você reveu o lance aí como estava bem adiantado, né? Totalmente adiantado, não tem nenhuma contestação. Ele fez a linha, ele se projetou antes do lançamento. E aí o árbitro Filipe George Bennett do Rio de Janeiro encerra o primeiro tempo. Zero para o CRB, zero Londrina para as duas equipes que buscam uma melhor situação na classificação. O árbitro apita, agora já está rolando e estamos com o segundo tempo de jogo. Aí o Roger Gaúcho, ele encara a marcação, tenta a finta, tomou a frente o jogador do Londrina e acontece a falta ali do Roger. Sábado, dia 27, duas feras brasileiras do jiu-jitsu entram em ação. O Demi Maia encara o Carlos Kondich. Roger Gaúcho de cabeça. Busca o Zé Carlos, recebeu a falta. Deu sequência de lance o juiz e agora parou. Curtiu para o Giandro. Giandro já tenta a jogada, ficou ali na falta. Cantou para o Felipe Souto, para o campo de ataque, lançou, mas estava em posição de impedimento, Rafael Gava. E aí o ato para o jogo, para o lance e vai aplicar cartão amarelo para o jogador do Londrina. Rafael. Bola com o Rafael, tenta a finta, o Jairio desarme e a falta em cima dele. A falta em cima do Rafael Gava, o árbitro parou o lance. você revê a falta do Giandro na tentativa de fuga do Nesse jogo de volta. Olha agora para a grande área com o perigo, fariu a zaga, agora passou por todo mundo, mas ouve o dizio. Vamos rever o lance, a bola esticada. E ouve o dizio, sim. Gol, e aí o cartão amarelo, você está vendo, o cartão amarelo que tomou o Rafael Gava. Estava obstruindo a saída do jogo. estão e os últimos terminam amargando aí o rebaixamento para a Série C do Brasileiro. Aí o Jô dominou e a falta recebida e se receber amarelo pode tomar o vermelho aí, hein? O Galdezani não está de amarelo, não, Torres? Para mim está de amarelo o Galdezani. Desde o primeiro tempo, o Ápio está ali meio confuso. Vamos ver aí. Se deu o Galdezani. É, então ele deve ter dado para outro jogador, viu, Torres? Você pode ter confundido. O que eu anotei para o Galdezani era do Jussani. Calma, vem o CQB. Olha o Éder. Lançou na frente com o Zé Carlos. E uma falta feia. Uma falta cometida pelo Matheus e tem também o Diego Jussani. Já tocou na ponta para o Zou. Ele encara a marcação, fez a finta e a falta. E agora, carta amarelo e vermelho. Expulso o Matheus Galdezani. Complica a vida do CQB, um jogador a menos. O jogo aí chegando a 27 minutos, entrando naquela reta final. O time do Londrina depois que começou muito mal o segundo tempo. É verdade. Bate bem na bola o Diego Jussani e bateu de novo muito bem, mas o Alain fez uma defesa espetacular. Aliás, os goleiros... O Wellington Jones se complica com a bola. E a falta em cima dele, um árbitro para o Lanç. É para o time do CQB. Esse aí é o Somália, ou melhor, o Diego lançou na frente, tentou a jogada. Hoje a linha falta em cima do Zé Carlos. O jogador do Londrina terminou cometendo a falta, mas não foi lance para cartão. Toca, buscando o Wellington Júnior. Buscou a jogada, recebeu a falta. Falta do Paulinho, Paulinho vai recebendo o cartão amarelo. O CQB tem pressa, bola avançada para o... Bola trabalhada. Arrumada, olha o Paulinho livre para bater, bateu no canto. Gol! Júlio César, que foi na bola, mas não conseguiu defender. Um para o Londrina, zero para o CRB, no finalzinho do jogo, o Paulinho, mas ele mandou um chute forte no canto do Júlio César. Bocão. Daí o lançamento e o árbitro apita o final do jogo no estádio. o rei Pelé apita Philip George Bennett. Um para o Londrina, gol de Paulinho, zero para o CRB.